Você diz que ela é bela Ela é bela sim senhor Porém poderia ser mais bela Se ela tivesse meu amor, meu amor Você diz que ela é bela Ela é bela sim senhor Porém poderia ser mais bela Se ela tivesse meu amor, meu amor Bela é toda a natureza Bela é tudo o que é belo O sorriso da criança O perfume de uma rosa O que fica na lembrança Bela é ver um passarinho Indo em busca do seu rio Todo mundo se amando Com amor e com carinho O sorriso do chorando de amor O sorriso do chorizo Bela é toda a natureza Bela é tudo o que é belo O sorriso da criança O perfume de uma rosa O que fica na lembrança Bela é ver um passarinho Indo em busca do seu ninho Todo mundo se amando Com amor e com carinho Os sorridos e chorando de amor Com amor e com carinho 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 Com amor e com carinho